Música Dilma Machado, Coisas da Casa Bom, nosso programa de boas-vindas, na verdade, né? Dilma, uma delícia estar na loja da Azevedo São três lojas já Mas é a primeira vez que a gente grava aqui na Azevedo, né? Então, preciso falar para vocês que eu estava morrendo de saudade Tanto o Cláudio como o Ricardo são amigos Independente de terem um programa de televisão E eu senti muita falta de vocês Como amigos, como essa parceria de trabalho Estar junto dos arquitetos Vocês trazem uma aura muito boa para a loja Isso estava fazendo falta, a gente estava sentindo isso Tanto na loja do Prémar, como na loja do Gonzaga E agora na Azevedo Que eles estão dando a honra de vir aqui gravar E a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho Legal Na verdade, tem toda uma programação que a gente pensou Junto com a Dilma, com a loja Com a estrutura que temos aqui E justamente trazendo nomes importantes desse nosso cenário do decor Para compartilhar com nossos amigos e amigas de casa Dicas muito bacanas Para deixar a casa mais bonita, mais gostosa Daqui a pouco chega o Natal E o Natal na Coisa da Casa É deslumbrante Deslumbrante É maravilhoso É maravilhoso A gente sabe disso Vai compartilhar um pouco disso também Mas hoje a intenção é conhecer Nos próximos programas Nós queremos visitar loja por loja Apresentar, abrir, desvendar um pouco Para os nossos amigos e amigas de casa O que cada uma dessas lojas é capaz de oferecer Essa é a grande vantagem de trabalhar com você, Cláudio E trabalhar com o Ricardo Vocês têm essa coisa boa das ideias, das inovações Que combinam com o nosso perfil Porque a Coisas da Casa tem esse perfil De estar sempre trazendo novidades Sempre procurando os lançamentos O que está usando, o que é melhor O que fica mais bonito, o que é mais prático Então a gente não pensa na decoração Só como uma colocação de peças Para deixar a sua casa mais bonita A gente pensa no que é prático, o que é útil O que é funcional, o que agrada mais Então essa coisa que nós fazemos Você também faz com o seu programa Cláudio veio para cá com um monte de ideias Todas muito bem aceitas Porque elas sempre fazem par com aquilo Que a Coisas da Casa pensa Vamos trabalhar com os arquitetos Vamos trabalhar com o cliente final Vamos explorar Natal Vamos mostrar cada cantinho de cada loja Vamos contar para vocês Essas últimas novidades Porque a gente ficou um pouquinho afastado Vocês não ficaram sabendo Vamos falar dos arquitetos Que vieram trabalhar conosco Que hoje são parceiros fixos E amigos nossos Que frequentam a loja Que fazem aniversário conosco O Cláudio depois vai mostrar Umas imagens para vocês Uns flashes Do último aniversário Que foi um sucesso E a gente se diverte A gente trabalha Trabalha, ria e se diverte É sempre bom estar de volta No Casa Estilo e Design Coisas da Casa fica muito feliz Em tê-los de volta Que bom, nós também Nós também A recíproca é muito verdadeira A gente estava morrendo de saudade Embora visitasse a loja Às vezes a gente não consegue Se encontrar tanto E aqui a gente já São momentos Que se permitem A gente tem esse tempo agora Para conversar Para trocar mais Mais informações Porque eu acho que Esse nosso mercado Esse universo do decor O bacana é isso Ele tem vida Como as nossas casas Têm vida Então sempre tem coisa nova E a gente quer mudar Agora estamos na primavera Os dias ficam mais Mais coloridos A gente quer sentir Um pouco mais isso E essa é Cláudio É uma tendência Que a gente tem visto Diariamente A gente já passou Aquela tendência Do fechado Do escuro Dos pretos E agora a decoração Se abre Por uma centena De cores De nuances De peças Que vão trazer Para dentro de casa Aquilo que a gente Sempre procurou Que é o conforto Que é o bem estar Que é o prazer Então hoje você tem Uma casa que tem Muito verde Muita flor Uma casa que tem Peças coloridas Que tem detalhes Que te levam Ao imaginário Da criança Então a gente mistura Na decoração Uma peça Que é um carrinho Ou é uma peça Que lembra Um brinquedo Então essas coisas Um cozinheiro Num hall Então essas pecinhas Elas vão trazendo Aquelas informações Que a gente tinha De quando se era menino Então hoje a decoração Ela não é só Um colocar peças Uma casa que esteja Politicamente correta É uma casa Que você esteja Politicamente correto Dentro dela Que você se sinta à vontade Que você traga seus amigos Que você possa passear por ela Com essa sensação De bem estar Em cada cantinho E são esses cantinhos Que a gente vai brincar Com os arquitetos São esses cantinhos Que nós vamos mostrar Para vocês Como eles podem ser Sedutores E simples ao mesmo tempo Que do pouco A gente faz Bastante coisa Que como disse Um designer Usando as palavras Do Claudinho Menos é mais Menos é mais Mis on the roll Mis on the roll Então a gente procura Brincar com isso Trabalhar Quando a gente fala Brincar A gente fala Brincar com seriedade Porque a gente faz Isso com tanto prazer Que até às vezes Parece uma brincadeira Mas é um trabalho Muito sério É um trabalho Que a gente tem cultivado Durante esses anos Todos E cada dia que passa Eu fico mais apaixonada Pelo que faço Mais apaixonada Pelos meus clientes Mais feliz Com o retorno Que eles me dão Quando me encontram Na rua Que me abraçam Que cumprimentam Por um trabalho feito Mais encantada Com as minhas parceiras Que são meninas Que aprenderam A decorar Que se desenvolveram Dentro disso Que fizeram cursos Que amam o que fazem Quando a gente brinca Com a gente fala Olha Não, aqui não saio Aqui eu amo De paixão Bacana Eu queria Trazer uma coisa Muito importante Muitas vezes A pessoa Está terminando A casa Terminou a obra Vamos dizer assim Aí começa A questão da decoração Algumas vezes A pessoa não tem O arquiteto Que fez a obra E a loja Tem dois aspectos Uma pode Trazer um profissional Parceiro Para complementar Isso é uma ideia Mas as vezes A pessoa fala Não, eu quero fazer Eu quero um pouquinho Compartilhar mais disso A loja também Tem uma assessoria Forte em decoração Pode levar Todas as peças Aquilo que a pessoa Imaginou E aí junto Claro Com a expertise da loja Levar aquilo Que fica mais adequado Mais bonito Mais interessante E tentar fazer Esse arranjo final Essa ideia Foi uma ideia antiga Que eu pus E a sua É minha Que eu pus em prática Na cidade de Santos Como em outras cidades Que a gente vai também Decorar E que deu muito certo Porque as vezes A cliente não quer O arquiteto Por qualquer motivo Mas ela quer participar Da decoração Então ela vem conosco Ajuda a escolher A gente dá ideias Leva na casa Da cliente Mostra pra ela As várias opções Que ela escolheu A que fica mais Confortável A mais harmônica E ela participa Ela é a decoradora Ela é a arquiteta Da casa dela Então ela escolhe As peças Que ela se identifica E a gente só harmoniza Isso no espaço Que ela já tem Por isso a gente Leva outras opções Porque as vezes A cliente tem uma noção De que aquela peça Ficaria boa E quando chega lá A própria peça Recusa o espaço Que a gente costuma dizer isso Tem uma coisa bem forte Nesse sentido As peças encontram o espaço Elas tem o espaço delas Sim Eu sempre digo isso E é verdadeiro Não somos nós Que colocamos a peça no espaço É o espaço É a peça que escolhe O espaço Em que ela se adequa melhor E essa brincadeira Que eu faço com o cliente Faz com que ele se torne Um decorador Na casa dele Que ele sinta Que ele participou Do projeto Que ele pode escolher E tirar a qualquer momento Qualquer daquelas peças Ou simplesmente Trocá-la de lugar E o resultado final É que o cliente Fica muito mais satisfeito Em perceber Que ele Deu a casa dele A própria identidade A identidade da casa do cliente É a identidade do cliente O que nós fazemos É tornar Facilitar essa forma De ele se identificar Com o objeto Ou ao contrário Perfeito Bom, naturalmente O arquiteto Também consegue ter Essa assessoria Porque Nesse dia a dia Agitado Complicado De obra Nem sempre Tem tempo total De pensar De pensar Todos esses detalhes Novamente Ele consegue trazer Esse traçado Mostrar mais ou menos Uma ideia Do que ele pensou Escolher as peças Essenciais Um pouco Essa brincadeira Que nós vamos fazer Exatamente Quase sempre tem uma peça A gente chama Que chega inteira Que chega inteira Na casa do cliente Ir até a casa do cliente Com a perua Entregar Desembrulhar Tudo isso E depois o arquiteto Dar o toque dele Mas essa parte pesada Do transportar Do embrulhar Que é um trabalho Que ele não necessita fazer Nós fazemos por ele E ele fica feliz Porque ele pode partir Para outra parte Do projeto Enquanto a gente Se encarrega Dessa parte Que é uma parte Trabalhosa E que não há necessidade Do arquiteto fazer Nós estamos aqui Para serví-lo Então a gente leva Ajuda Desembrulha Limpa Coloca tudo no lugar E deixa que ele escolha As melhores opções Que ele Já tem em mente Perfeito Bom, isso é fantástico É de uma ajuda Queria puxar isso Então Tanto o consumidor final Mas também Os profissionais Têm um suporte Uma assessoria Completa Para transformar O sonho O projeto Numa realidade Os arquitetos Os decoradores Os designers Têm nos procurado Para isso Porque a gente tem Condição de dar Esse respaldo Para que eles possam Ter mais liberdade De procurar Outros materiais Estarem fazendo Outras partes Do apartamento Enquanto a gente Faz isso E uma coisa interessante É que as clientes Têm participado Também junto Com os arquitetos Elas têm participado E têm achado Essa experiência Muito boa Porque eles vêm aqui Às vezes separam Pede para a cliente Dar uma olhada Então ela se sente Também fazendo Parte do projeto Não é uma coisa Aleatória Ela participa Ela escolhe Ela ajuda O arquiteto Opina A gente dá Esse respaldo Todo E a gente monta Os apartamentos Com toda a característica Daquilo que ela precisa Peças de cozinha Porque coisas da casa Não é só decoração É bom a gente lembrar Bem amplo Que coisas da casa Também tem A linha de cozinha Banheiro Sala Peças Que dão essa Acessoria Cozinha Como prato Acessórios Para barzinho Para bebida Então todas as coisinhas Que você precisa Todas as peças Para decorar uma casa Para montar Na parte de decoração A parte de utilitários Nós temos essa linha toda Em todas Nas três lojas E com mais força Na loja do Praia Mar Dilma Temos muita conversa Toda semana A gente tem esse Ponto marcado Esse encontro marcado Numa das lojas Para apresentar Compartilharmos Com o nosso Telespectador Essas coisas gostosas Interessantes E muito atualizadas Sim, isso seria bom Que a gente deixasse claro Porque as pessoas Que estão nos vendo E ouvindo Que elas pudessem ver Toda semana Porque nós vamos dar dica Vamos mostrar novidades O lançamento As cores O que vem de flores Porque nós temos Uma primavera maravilhosa Aqui em Santos Então tem bastante coisa Para deixar você antenado É isso aí Keep calm Vem novidades Coisas da casa Dilma Machado Toda semana E Claudio Matins E Claudio Matins